E o CSA vai se lascar 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 Boa! 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 Vamos, vamos! Vamos pensar em voltar do jogo, rapazes. Isso é crime! Vamos parar em confortável. Vamos parar em confortável desse jeito. Vamos parar em confortável desse jeito. Vamos lá, concentrado! A gente tem que olhar para a gente ver que não tem chance Tem que olhar para o nosso time ver que não vai ter chance Tem que olhar para o nosso time ver que não vai ter chance Rapaziada Para o seguinte Não vamos trazer tudo aqui para ele Não vamos, tá meus caras Vamos lá 1, 2, 3, 3, 4 Vamos ver o momento bom Vamos, vamos, vamos Esse é tudo Bora, rapaziada. Obrigada, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL É um vídeo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL